Tô com bafo, sai de perto Tu dança igual a coxa e dança igual o Hulk e Magnelo Tô com bafo, sai de perto Tu dança igual a coxa e dança igual o Hulk e Magnelo Ei, deu caô no passinho do Roma, nas piranhas se apaixonou Ei, deu caô no passinho do Roma, nas piranhas se apaixonou Ei, deu caô no passinho do Roma, nas piranhas se apaixonou Elas faz coraçãozinho e nós balança o lança E faz o coraçãozinho Elas faz coraçãozinho e nós balança o lança E tem quem não bafora aqui, aqui não trança Olha o lança, olha o lança Quem não bafou aqui Aqui não transa Olha o lança, olha o lança Olha o lança, olha o lança Olha o lança Ei, deu caô no passinho do Roma Nas piranha se apaixonou